Que a magnífica graça de Jesus Cristo possa envolver completamente o seu coração. Estamos juntos com a Bíblia Sagrada, a bendita Palavra de Deus, para ouvirmos realmente o coração do Senhor, pulsando nela e, acima de tudo, chegando ao nosso coração, para sabermos que o Senhor Deus é bom, que a bondade, a misericórdia dEle dura e dura para sempre. Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus é Deus. Jesus atraía as pessoas, multidões e multidões corriam para ouvir. As boas novas significam exatamente essa mensagem de esperança ao coração daqueles que não têm esperança. A mensagem do Evangelho é essa mensagem que cura feridas, que perdoa, que transforma, que muda e conhecer Jesus é uma aventura fascinante. Todo o capítulo 6 do Evangelho de João, nele nós encontramos as pessoas correndo, querendo ouvir Jesus. Mas é tão interessante que há tantos tipos de ouvintes, não é assim? Dizem aqueles que escutam, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam. E nesse texto aqui, em João capítulo 6, começa dizendo assim, depois dessas coisas partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberias. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os infernos. Muitos queriam, era uma multidão, muitos, e eles tinham uma coisa em comum, tinham curiosidade. Queriam ouvir um espetáculo, queriam ver sinais prodígios. Porque aqui diz de grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os infernos. Existem essas pessoas que são movidas só pela curiosidade. E a curiosidade vai satisfazer apenas o quê? O intelecto vai satisfazer apenas só aquilo que estava assim dentro da cabeça dele. No versículo 14, nós vamos encontrar pessoas que iam atrás do Senhor Jesus, que eram pessoas assim piedosas, pessoas que admiravam mesmo a Jesus. Olha o verso 14, diz assim, vindo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito e diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sejam bem da multidão de os curiosos, de aqueles que o admiravam, e Jesus diz, eles falavam assim, este é verdadeiramente o que devia vir ao mundo. Mas existia outro tipo, que era aqueles que só iam atrás da comida. E o verso 26, diz assim, e Jesus respondeu a isso, na verdade, na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, tinha pessoas que iam atrás dele só para comer. Este é o episódio da multiplicação dos pães e dos beijos. Eram pessoas que queriam comer apenas. Por isso Jesus diz a verdade, na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Há aqueles que iam atrás do Senhor, mas que não criam na palavra dele. O verso 36 diz assim, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não cristes. Ou seja, no meio, todo esse tipo de gente estava ali, curiosos, os que admiravam o Senhor, os cobiçosos, os culosos, mas aqueles que não criam nele. E Jesus conhece os corações. Seis no meio da multidão e aqueles que não criam. Mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo tocando, não criam. Outros negavam a origem divina de Jesus. O verso 41 diz, O murmuravam, pois, nele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Esse negado de Jesus era Deus. No versículo 52, nós encontramos que tinha Deus blasfemadores. Disputá-os, pois, os judeus entram e se dizem, como o rei, como nos pode dar, este é a sua carne comer. Estavam o quê? Blasfemando do Senhor. No verso 66, aqueles que antes estavam lhe seguindo, mas o abandono está escrito assim. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-o para trás e já não andavam com ele. Olha, você está incluído aqui. Numa dessas situações aqui, você está aqui. Ou você está me assistindo até agora, ouvindo por curiosidade. Ou você tem realmente esse desejo de conhecer Deus e acertar a sua vida com Ele. Ou porque você o admira. Mas quem sabe você é alguém que gosta, mas você nunca vai levar a sério, como algumas pessoas não levaram Jesus a sério. E no meio do caminho, o abandonaram. As multidões estão aí. Pessoas e pessoas que seguem a Jesus, mas seguem de tão longe. Pessoas movidas pelo curiosidade. Pessoas que se vão atrás só do pão e do peixe. Pessoas que, de uma certa forma, admiravam a Jesus, mas não se entregavam a Ele. Pessoas que gostavam dos seus sermões, mas apenas era como se fosse um espetáculo para elas. O importante é como que você reage a Jesus. É como que você reage a mensagem do Evangelho. Se você se entrega a Ele. Se você o toma como seu Senhor Salvador. Ou se você é simplesmente uma pessoa que só ouve, só ouve, mas não se entrega a Ele. E se isso acontece, você vai fazer parte daquele rol daqueles que o abandonaram. Pessoas que começaram com Ele, mas dizem que o texto, de uma forma tão triste, o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-o para trás e já não andavam com Ele. Sabe, se alguém se decepcionar com Jesus, é a coisa mais abençoada. Porque Jesus não decepciona ninguém. Jesus pode, muitas vezes, dizer não a determinados anseios do nosso coração. E quando Ele diz não, é porque Ele sabe que o não é melhor para a nossa vida. Que está você alguém que um dia caminhou com Ele, andava com Ele, vivia com Ele. Mas hoje tem o seu coração tão cheio de revolta, de raiva, de implicância. Porque deixou o Senhor, abandonou o Senhor. Uma loucura que pode o ser humano fazer é conhecer Jesus e voltar as costas para Ele. É conhecer Jesus, mas conhecendo apenas dentro de uma estrutura religiosa, de uma estrutura igrejeira, mas não dentro de um relacionamento com Ele. Caminhar com Jesus é um caminhar espiritual. É uma entrega absoluta a Ele. É uma rendição absoluta a Ele. Esta alegria de viver com Ele, para Ele, para a glória dEle. É isso que conta. Saber andar com Ele é um andar cheio de aventura. É aquele andar que te leva a andar de cabeça erguida. Não viver assim, meio com barata toda, de um lado para o outro. Mas você poder dizer, como o pós-matidão da sua vida, você pode dizer, eu sei em quem tem o perigo. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tem o perigo. Saber, se você tem Jesus, você sabe que eu tenho. Mas se você não tem, você sabe que você não tem. Tudo na vida eu escolho. Escolha Jesus, escolha caminhar com Ele e viver para a glória dEle. Nosso telefone 3429-9550 está ao seu dispor às 24 horas. Todos os dias você pode ligar 3429-9550. Queremos te ouvir, queremos conversar com você e orar em seu favor. E amanhã, nesse mesmo horário, se Deus permitir, eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Amém.